a 99 ela não paga a taxa de deslocamento até buscar o passageiro isso é ruim para 99 e ruim para os motoristas pessoal seja bem vindo ao canal tem tudo meu nome é Valdinei, sou motorista por aplicativo desde 2021 eu vou falar agora aqui um pouco sobre a taxa de deslocamento essa taxa de deslocamento nada mais é do que um valor acrescentado na nossa corrida por exemplo, até ir buscar o passageiro em determinado local é pago pela Uber essa taxa de deslocamento porém a 99 ela não paga essa taxa e às vezes a 99 ela mete chamadas distante chega até a ter chamada de 7KM e 7KM claro que o motorista não vai até esse local porque é um local muito distante então acaba que a 99 ela perde e o motorista que vai também perde por que? imagina aí o combustível com um valor absurdo um valor alto aí o motorista vai rodar 7KM para buscar o passageiro e imagina se ele roda 2KM para deixar o passageiro é triste, não é? então assim, eu gostaria de deixar minha solicitação aqui a 99 para ela fazer esse engajamento dessa taxa aí de deslocamento para a gente é... motorista e assim, eu fiz uma corrida hoje claro, eu rodei 500 metros para buscar o passageiro e rodei 11KM para deixar o mesmo passageiro então foi um pouco bom né? foi... é, não vou dizer muito bom não mas foi um pouco bom assim, valeu a pena? valeu mas ela deveria pagar um pouco a mais para a gente porque assim eu fui fazer um cálculo eu não sei se na sua cidade aí eu sou aqui de Brasília, né? não sei se na sua cidade aí é... o valor do KM está bom mas aqui ele está 174, se eu não me engano eu rodei aí fui buscar o passageiro é... 500 metros rodei 11KM então ela me pagou 19,20 reais para mim valeu a pena? mais ou menos mas me conta aí deixa aí nos comentários como é que é na sua cidade quanto que está o KM aí pela 99 Pop se está bom, se está ruim se está mais ou menos então assim, gente eu gostaria aqui de deixar aqui essa minha solicitação e espero que os grandes aí que tem canal no YouTube gigantesco façam vídeo também solicitando aí a 99 para ela fazer esse enganjamento do... do... da tocha de deslocamento né? eu vou... eu verifico na Uber a Uber ela pelo menos aparentemente ela coloca lá mas isso eu vou passar a verificar no relatório né? mas aparentemente ela colocava depois da atualização do aplicativo para colocar o endereço a... saiu essa... essa... essa amostragem lá do KM, né? mas em breve eu vou fazer um vídeo também relatando isso aí para a gente verificar se está realmente pagando ou não beleza? mas a 99 ela não paga essa taxa de deslocamento é... vou colocar o print aqui da quilometragem que eu fiz para vocês verem que não tem taxa de deslocamento né? é... que eu acho assim ruim que era para ter essa taxa de deslocamento mas galerinha deixa seu comentário aí divulga o nosso trabalho aí né? deixa seu... seu like divulgue aí para as pessoas aí e também é... faça uns vídeos aí cobrando da 99 vamos cobrar aí para ver se ela deixa esse... eu sei que talvez seja né? muitos aqui vão reclamar e falar ah, você está cobrando uma coisa que ela não vai colocar mas quem sabe né? quem sabe a gente pedindo aí solicitando sabe o que ela coloca aí pelo menos aí um... uma graninha aí de taxa de deslocamento para nos ajudar até mesmo com a questão de combustível porque as promoções da 99 não é legal gente você tem que rodar não sei quantos para poder você ganhar aquela promoção da 99 e acaba que às vezes você não atinge eu tenho até um vídeo aí que eu coloquei sobre recomendo sobre essa essa ajuda que ela coloca lá dessa promoção que não vale a pena você fazer porque às vezes desculpa você faz corre, corre, corre quando falta uma uma corrida para você atingir ela pega e manda você para um lugar distante então assim isso eu acho errado então eu não faço esse trabalho pela 99 essas promoções não eu prefiro trabalhar normalmente mesmo e ultimamente eu estou correndo mais pela Uber agora por conta de ela tem uma dinâmica que me possibilita eu pegar a corrida maior mais distante e também eu vejo lá também o valor que eu vou receber agora então eu voltei a trabalhar pela Uber então galera é isso aí se você gostou deixa o seu like comente aí solta o vídeo e em breve tem mais vídeo até a vitória fui a vitória a vitória a vitória a vitória a vitória A CIDADE NO BRASIL